Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, vou te convidar a se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Clica aí, meu irmão! Clica aí, minha irmã! Você não paga nada por isso e ajuda o canal a crescer e ajuda a nossa voz a ganhar mais força. Deixe seu like também, deixe o seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que aquele seu amigo botafoguense também chegue aqui no canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo, de futebol e regatas. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre a situação de Anselmo Ramon, que já tem aí bases salariais acertadas com o Botafogo. Falaremos também de Xay, que se aproximou de fechar com o fogão. E vamos falar também de Erruz Cabreira, meu irmão, colombiano, muito bom de bola, que foi oferecido ao Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal, Raiz Alvilega, rapaziada. É o seguinte, a primeira bola, eu vou levantar aí para a gente trocar uma ideia, bater o papo, desenrolar, é sobre o atacante Anselmo Ramon, meu irmão. Isso mesmo, ventilado no Botafogo alguns dias atrás, o Anselmo Ramon te barrou numa multa recisória de um milhão. E a Chapecoense não abre mão dessa multa recisória de jeito nenhum. Só que o Botafogo já acertou as bases salariais com o jogador. E se o Botafogo acertou as bases salariais com o jogador, é porque o jogador está vindo para o clube. Eu acho que o jogador conseguiu convencer a Chapecoense, ele tinha uma grana lá para poder receber da Chapecoense. Não sei o que o Anselmo Ramon resolveu, mas a partir do momento que o jogador acertou as bases salariais, tudo direitinho, em tempo de contrato, se eu não me engano, seria um contrato por dois anos, meu irmão. É porque o jogador resolveu a situação dele lá e conseguiu a liberação da Chapecoense. Eu quero saber de você, torcedor botafogense, o que você acha dessa contratação? Você acha que o Anselmo Ramon pode realmente vingar no Botafogo? Você acha que é uma boa no Botafogo contratar o Anselmo Ramon? É uma contratação acertada? Ou você acha que não vale a pena? E o seguinte, rapaziada, o Anselmo Ramon chega como o maior salário de todos os jogadores que foram contratados até agora. Preste atenção, é o maior salário de todos os jogadores que foram contratados. Não é o maior salário do elenco do Botafogo. Concorda ou não? Deixa aí nos comentários para a gente trocar aquela ideia, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra. A segunda bola que eu vou levantar aí para vocês, torcedor, é mais um atacante que o Botafogo está buscando no mercado. E tem muita gente aqui nos comentários, tanto aqui dos nossos vídeos, quanto nas lives que eu participo que pede o nome desse jogador. É do atacante Xay, meu irmão. É atacante Xay de 30 anos que pertence à portuguesa. O atacante tem contrato com a portuguesa até o final do ano. Então o Botafogo vai ter que se entender com a portuguesa para poder conseguir a liberação desse jogador. Se eu não me engano, o Xay era jogador do futebol de sete. Então foi para o profissional, teve um destaque aí, está tendo um destaque dentro desse campeonato carioca. Aí com a portuguesa despertou o interesse de alguns clubes e despertou o interesse do Botafogo também. Não é um jogador novo, é um jogador de 30 anos. E eu quero saber também de você, torcedor botafoguense. A prova, uma possível chegada desse jogador, jogador chegaria para poder compor elenco? Ou jogador chegaria para ser titular? Vale a pena contratar jogadores para compor elenco? Ou vocês acham que o Botafogo, nesse momento, tem que ir atrás de jogadores para ser titular? Jogadores que cheguem para vestir a camisa. Não simplesmente jogadores que vão chegar para compor elenco. Eu acho que a gente já fez muita contratação de jogadores para compor elenco. Acho que o Botafogo tem que fazer um esforço maior. Acho que o Botafogo tem que fazer uma força maior, meu irmão, para realmente contratar jogadores que vão chegar e vestir a camisa e tomar conta da posição nesse time do Botafogo. E a terceira bola que eu vou levantar aí, rapaziada, para a gente trocar uma ideia, é uma ótima notícia no Botafogo, meu irmão. O Botafogo, né, meu irmão, através da justiça e do Cinti Clubes, teve uma vitória hoje muito importante, mas muito importante mesmo, porque o Botafogo garantiu salários em dia até dezembro, meu irmão. Isso mesmo, o Botafogo conseguiu estender aquele acordo que tinha ali com o Cinti Clubes, com a justiça, até dezembro. Então, o Botafogo não precisa se preocupar com essas questões de salários, porque vai continuar sendo pago, como está acontecendo desde o ano passado. Então, isso é uma ótima notícia, até para o Botafogo mostrar para todos os jogadores que ele está querendo contratar que problema de salário não vai ter, que os salários estão garantidos até dezembro. Então, é uma ótima notícia, muito boa mesmo, e agradou muito todos os torcedores do Botafogo de futebol e regatas. E a quarta e última bola para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo aqui no canal Raiz Alvinegra, trata-se de um jogador colombiano que foi oferecido ao Botafogo. Botafogo, Ierruz Cabreira, meu irmão, é o nome desse jogador, joga pelo América de Cali, meu irmão, é um dos principais jogadores da Colômbia, meu irmão, isso aí, o líder em assistência, o líder em participação de gols, e ainda faz gols, meu amigo. Nessa temporada, jogou 14 jogos, fez 4 gols, deu 4 assistências, foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo está aí, recuando, dando para trás, um jogador que tem um salário abaixo de 200 mil reais. Chegou a hora, Frila, chegou a hora, Durcésio, chegou a hora, Jorge Braga, chegou a hora, Vinícius Assunção, chegou a hora de vocês usarem aqueles 500 mil que vocês falaram que tinha reservado para trazer jogadores de qualidade, chegou a hora. É o camisa 10 que o Botafogo está precisando, um jogador com muita qualidade. Foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo deu uma recuada, só que, segundo a página do Twitter, quem trouxe essa notícia foi meu amigo Iverson, lá do canal Tu Estrela Te Conduz, o Anderson também, do Gigante Glorioso, trouxe essa notícia que o jogador está disposto a ouvir o Botafogo, que o jogador está disposto a vir jogar no Botafogo. Então, como eu falei no vídeo de ontem, meu amigo, não vai achar camisa 10 aqui no futebol brasileiro. O cara está se destacando, tem 14 jogos que está se destacando, se destacou ano passado também, vem mantendo uma ótima média. O cara está aí, ó, menos de 200 mil reais. Vamos fazer esse investimento, vale a pena. E é um jogador, presta atenção, torcedor botafoguense, é um jogador que não vem só para jogar a Série B. Ele é um jogador que, sendo contratado pelo Botafogo, é um jogador que vai ser útil na Série A. É um jogador que, quando a gente subir, vai continuar no time para nos ajudar, porque é um jogador com muita qualidade. Então, seu Freela, vamos fazer um esforço, vamos se mexer. Eu sei que tem que perxinchar, eu sei que tem que trazer, às vezes, jogadores com a qualidade um pouco mais baixa, pagando menos, mas está na hora de qualificar esse meio campo do Botafogo. E com os jogadores aqui do Brasil, não vamos conseguir. Então está na hora de fazer um esforço. Torcedor botafoguense, vamos invadir as redes sociais do Cabreira, vamos invadir as redes sociais do Botafogo, do Freela, vamos comprar essa ideia porque é um ótimo jogador. É um ótimo jogador. Cairia como uma luva nesse meio campo do Botafogo, mas precisamos ter um técnico de qualidade também. Porque não adianta você contratar jogadores de qualidade com esse técnico que não sabe nada. Porque Chamusca não sabe nada. Então nós temos que qualificar o elenco. Essa é uma grande oportunidade de qualificar o elenco. Não teremos uma outra oportunidade dessa. Um jogador com tanta qualidade, um jogador com números muito bons, um jogador que está aí disposto a vestir a camisa do Botafogo, que tem contrato se encerrando agora. O contrato do cara está acabando agora, no meio do ano. Porra, Botafogo, vamos agilizar, vamos se mexer, vamos movimentar. É só promessa, promessa, promessa. Botafogo está próximo daquele, Botafogo está próximo daquele outro, Botafogo está próximo daqui. Meu irmão, vamos se mexer, vamos atrás do cara, vamos trazer o cara, vamos se mexer, vamos qualificar o time. A gente precisa subir para a primeira divisão. Ou vocês não se deram conta disso? Nós precisamos subir para a primeira divisão. Torcedor, cabe a nós fazer barulho nas redes sociais, cabe a nós invadir as redes sociais do clube, do Freeland, do Durcésio, de todo mundo, e comprar essa ideia do Cabreira no time do Botafogo. E é Ruiz Cabreira, camisa número 10, 30 anos, grande jogador com muita qualidade, que com certeza cegaria para somar muito nesse meio campo do Botafogo, de futebol e regatas. Valeu, rapaziada! Fiquem com Deus, meu irmão! Boa quinta-feira para você! Uma quinta-feira abençoada! Papai do céu guarde a sua vida, a tua família, meu irmão! Tamo junto! Fui! Valeu, rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910...